Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em Londrina, Londrina, essa que é a segunda maior cidade do estado do Paraná e eu vou dar uma voltinha rápida para mostrar, bem rapidinho aqui, só porque eu já estou indo embora lá para o litoral vim para cá para atender clientes aqui em Londrina e Maringá e eu vou dar uma voltinha bem rapidinha aqui, passar só por uma região muito bonita aqui da cidade que eu quero mostrar e a gente vai trocando uma ideia, me acompanha aí deixa eu te falar uma coisa, eu sou corretor de imóveis no litoral de Santa Catarina tenho imobiliária no município de Itapema e aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos assim sempre que eu viajo, eu vou para alguma cidade atender clientes, eu gravo algum material para honrar aquela cidade que eu estou passando e também gravo vídeos de imóveis, de oportunidades e da nossa bela princesinha do Atlântico Itapema então se você não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal, deixa aí teu comentário, teu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas aí que também gostam desse tipo de conteúdo tá bom? Vamos lá? Conhecer um pouquinho de Londrina? É pouquinho mas vai ser legal um abraço, bora! estou vindo aqui da região mais, acredito que seja a região central aqui da cidade eu não conheço muito bem aqui Londrina, estou vindo agora, acho que é a segunda vez que eu venho aqui para Londrina terceira vez eu acho, mas eu não conheço tão bem a cidade, o que eu vou fazer? eu vou passar por aqui, mostrar um pouquinho da região para vocês e a gente vai conversando um pouquinho sobre a cidade então Londrina, Londrina hoje é a segunda maior cidade aqui do estado do Paraná é uma cidade que tem cerca de 580 mil habitantes pelo IBGE ouve-se comentários que tem um pouco mais, mas pelo que eu vejo aqui pelo IBGE, cerca de 580 mil habitantes é uma cidade muito bonita, muito bonita, tem uma economia com base aí também forte no agronegócio e é uma cidade muito bem cuidada pelo que eu vejo eu quero mostrar para vocês hoje um pedacinho especial da cidade aqui chamado Gleba Paliano que é uma região nobre aqui de Curitiba, onde a gente tem ali uma parte nova talvez da cidade, vamos dizer assim é uma região muito bonita aqui de Londrina, tem que cuidar para não me equivocar com o nome mas Londrina é uma cidade aí que está com 80, fazendo 88 anos, ela é fundada em 1934 uma população como eu já disse de cerca de 580 mil habitantes eu passei lá por Maringá também, que é uma cidade bastante grande nós vamos passar aí pelo Lago do Igapó esse Lago do Igapó é um lago muito bacana que atravessando o lago a gente chega ali na região da Gleba Paliano que é uma região muito nobre aqui de Londrina, que eu quero mostrar para vocês e está aí a cidade aqui é um pedacinho dela, né? eu estava olhando, estava observando pelo que a gente vem andando aqui como é bonita aqui a região, viu? uma região realmente muito bonita, sensacional e vocês vão ver agora, daqui a pouquinho, um pouquinho dessa Gleba Paliano que é um bairro que eu achei fantástico, tá? fantástico inclusive eu vi ali sede de grandes construtoras construtoras grandes aqui da região são a Plaenge, Yoshi, são construtoras muito fortes aqui da região a gente que trabalha com o mercado imobiliário a gente sempre observa esse tipo de coisa, né? de questão então aqui embaixo a gente já vai chegar ali na região que eu estou falando para vocês muito bem sinalizada, Avenidas Largas uma coisa que chamou a atenção da minha esposa que está comigo me acompanhando nessa viagem é isso também, né? a cidade que tem Avenidas Largas é uma cidade que está muito bem, muito arborizada bem sinalizada, uma cidade realmente que chama a atenção o Paraná tem muito capricho, né? nessas questões aí Maringá, Londrina, região sensacional sensacional olha só, aqui à frente eu vou mostrar para vocês esse aqui é o Lago Igapó, gente pensa num lago grande aqui, meu é enorme mesmo, olha só e olha como é bonito, cara olha que região sensacional, ó olha o espelho d'água com a imagem da cidade linda, né? olha aqui do outro lado também olha isso olha que fantástico, pessoal e aqui a gente vai entrando aqui na Gleba Paliano vocês já vão ver alguns empreendimentos novos, já vou mostrar para vocês vamos entrar aqui nessa rua aqui Montevidéu olha só verticalizada empreendimentos bonitos, né? chamando muita atenção estilo contemporâneo olha só esses dois prédios mais altos que lindos, né? pela característica devem ser da mesma construtora, né? estou divagando, tá? não sei disso mas dá uma olhada que bonito que é, ó sensacional, hein? essa é a Gleba Paliana aqui em Londrina aqui no Paraná segunda maior cidade do estado cidade também que é um polo universitário lembrei disso agora porque a minha irmã fez faculdade aqui na UEL e nós quando viemos visitar a gente vinha aqui nesse local aqui, ó Gelobel pensa numa costela assada saborosíssima vou falar para vocês assim, ó já comi umas costelas muito boas mas igual essa aí estou para ver, tá? e olha aqui a região essa aqui é uma área bem verticalizada e uma área nova da cidade nobre da cidade olha que bonita dá uma olhada nesses prédios maravilhosos olha só a gente trabalha com mercado imobiliário a gente fica realmente encantado com tudo que vê, né? e ontem nós estivemos aqui fazendo uma uma apresentação da nossa cidade de Itapema a Princesa do Atlântico é justamente aqui num prédio desses aqui num salão de festas aí para um pessoal que mora aqui na região a gente veio apresentar um pouquinho de Itapema olha aí, ó gelateria beer house legal, hein? o que vocês estão achando pessoal aqui de Londrina desse pedacinho de Londrina? comenta aí no vídeo se você é aqui de Londrina me fala um pouquinho mais da tua cidade aí que a gente não conhece muito bem, tá? e se você não é de Londrina comenta aí de que cidade que você está de que lugar que você é que está assistindo esse vídeo só para a gente ver até onde está chegando o nosso vídeo aí, pessoal aqui é a Gleba Paliano aqui em Londrina no Paraná que lugar legal, hein, gente? sensacional mesmo, né? muito bonito até estava comentando ontem com a minha esposa eu sou paranaense na realidade, né? eu nasci aqui no estado do Paraná mas com 10 anos de idade eu saí e fui embora para Santa Catarina ou seja eu já sou mais catarinense do que paranaense mas eu acho o Paraná sensacional eu gosto demais daqui até porque está um pouquinho no sangue, né? a gente partiu daqui, né? é uma cidade que realmente eu gosto muito muito, muito muito e é um estado que eu gosto demais, né? o sul do Brasil eu às vezes sou um pouco parcial em falar mas eu acredito que o sul do Brasil é um dos melhores lugares do país para se viver hoje olha aí, ó bonito ou não é? comenta aí para mim quero ouvir a tua opinião é importantíssimo ouvir a tua opinião também show de bola eu não vou até o final do bairro vou dar um fazer o contorno e eu quero ver se eu consigo fazer umas imagens aéreas ali do Lago Igapó olha que bonito, gente essa rotatória esses prédios olha que lugar sensacional, né? um parquinho muito bem cuidado uma rotatória que muito bem cuidada com paisagismo as flores olha que lindo que está isso olha aí aqui estamos na Gleba Paliano imagino que aqui seja um entroncamento dos principais aqui da região são avenidas largas que estão se cruzando eu vou subir mais um pouquinho por aqui para mostrar aqui para vocês essa avenida olha aí é sofisticada, né? uma cidade super sofisticada aqui o Jerônimo e o McDonald's os concorrentes Raul Fugêncio empreendimentos imobiliários com a Lopes esse é conhecido, hein? e eu quero mostrar aqui na frente olha só a sede da construtora Plaenge pessoal dá uma olhada que forte que é essa construtora aqui na região olha só show, hein? construtora Plaenge é isso aí, gente foi uma uma volta rápida vamos fazer o contorno aqui agora foi só para a gente mostrar um pouquinho para vocês aqui da da Gleba Paliano que é uma região nobre aqui de Londrina aqui no Paraná gostaram? do que viram? espero que sim foi um vídeo rápido como eu falei para vocês eu não tenho intenção de exaurir o assunto de esgotar o assunto sobre Londrina porque a cidade aqui é a segunda cidade a maior cidade do estado do Paraná é uma cidade maravilhosa uma cidade com 580 mil habitantes mas eu queria mas eu queria só para homenagear um pouquinho da cidade fazer umas imagens aqui da região que eu estou hospedado para mostrar para vocês como é linda essa região aqui parabéns Londrina show de bola obrigado pessoal por ter acompanhado até aqui esse vídeo um forte abraço que Deus continue abençoando você sua casa e a sua família até o próximo vídeo e não se esquece se não está inscrito no canal aproveita se inscreve no canal que a gente tem viajado por esse sul do Brasil e por esse país maravilhoso e por onde eu estou passando eu estou registrando quem sabe daqui a pouco eu estou aí na tua cidade um abração fica com Deus valeu